Toma, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravido essa novinha Não vou dar esse mole de engravido essa novinha Papo, papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Toma na tchequinha Toma na tchequinha Toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Toma, toma na tchequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravido essa novinha Não vou dar esse mole de engravido essa novinha Papo, papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Mesmo Mano na chatea Mesmo Mano na chatea